Oi meninas, tudo bom? Ó, vim dar mais uma diquinha pra vocês. Alguns dias atrás eu tinha mostrado no Instagram que eu fazia isso aqui ó, pra poder organizar os ovos dentro da geladeira, né? Eu corto um pedacinho aqui desse papelão que vem os ovos, né? Pra colocar dentro da cestinha, né? Só que essas cestinhas aqui, elas não são empilháveis. Aqui eu já cortei o papelão no tamanho certinho. Se eu fosse colocar uma cestinha por cima da outra, eu corri o risco de amassar os ovos de baixo. Então o que eu pensei? Pra não correr o risco dos ovos de cima, né? Da cestinha de cima amassar os ovos de baixo. Então eu peguei aqui ó, mais uma vez, o papelão. Vou encaixar aqui ó, direitinho, né? Vou ver onde fica certinho. É bem aqui que eu tenho que cortar, tá? E aí eu vou cortar essa parte aqui, né? E essa parte aqui ó, o tamanho da minha cestinha, tá? Porque aí eu vou proteger os ovos e aqui eu faço mais um degrauzinho pra colocar o restante dos ovos. Então eu vou cortar aqui ó, nessa medidinha aqui. Aqui e lá do outro ladinho também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou só encaixar um no outro, ó. E aqui eu já consigo colocar dentro da cestinha. E aqui eu já posso colocar mais uma camadinha de ovos aqui. E dessa forma eu acabo economizando mais espaço na minha geladeira, porque aí eu já tenho onde colocar mais ovos. Uma dica bem prática para quem tem um pouco espaço, né? Então, se vocês gostaram da dica de hoje, dê um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Não deixe de ativar o sininho das notificações para ser notificado toda vez que eu postar um novo vídeo. Obrigada por terem assistido. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.